O que você tá testando essa máquina aí? Você vai usar essa? Assim que eu descobri a batida perfeita... Tu tá meio Marcelo B2, hein? Ele tá buscando a batida perfeita. Tá procurando a batida perfeita? Marcelo já foi ontem. B2... Ah, tu tatuou Marcelo? O que fez aqui no Marcelo? Leão. Aí, essa tá boa. Mas no final ela tá dando um... meio choque, né? Parece que tá dando um choque. É, esse final eu tô querendo cortar o final. Fiz tu abaixar ali a voltagem. Abaixa a voltagem um pouquinho ali. Tá. Assim tu vai arrancar a pele. Atrapalha. Então não é isso, Bruno. Foda. Essa máquina eu já tô tentando regular há meses. Eu não consigo. Aí eu desisto e passo pra água. Vou pro JJ. JJ é felicidade. JJ eu não faço nada, cara. Só uso uma máquina. Só usa do JJ porque também tem quatro anos. Vai fazer dez anos. Dez anos aí. Quando tiver aniversário de onze anos, a gente vai cantar um parabéns. Pro JJ? Não, tá mágica. Iniversário dela. Cara, eu sei o que eu já te falei. Essa máquina aqui, ó. É a responsável que vive uma carreira. A gente tem que comprar um bolo. No momento é a responsável... Velhinho. Volcânica da parada. Botar velhinho. Bota JJ agora. A gente vê a esquerda. Dá pra passar. Ele já foi num traço. Um traço bom. JTJ. Faz um milho escuro com essa. Filorina magna. Filma que é? Filorina magna, tá bom? Aí. Apenas um minuto. Jesus Cristo Santo. Derrubar o grifador. Tem um teste elétrico de elástico. Eu não tô gostando dessa partida agora. Por quê? Eu não gostei. Não gostou? Então bota o outro. Não. Ah, é isso. Se tiver, fazia um oito aqui. Não, não é isso. Todo um não, Paulo. Se tiver fazendo um oito... O oito vai fazer sempre, né? Fazendo um oito é um caralho. Tá fazendo um infinito, né? Tipo... Oito é um bom número. A cabalista... A cabala diz que o oito... É, a bala oito da segunda também. O oito é ligado ao infinito. O infinito fala muito do trem. Ah, vem isso também. Tinha um ninho. Então o oito tomou. Agora faz um teste... Agora com essa aqui, né? A de cadeia. Bota a de cadeia. Estilo de cadeia. Aqui é para regular a minha parte. Você abre e regula e fecha. Não precisa de chave alien. Essa aqui é melhor. Não precisa regular nada. É só que você botar e ligar ali. É só o pedal e ela vai embora. Então vai lá. Pento. Olha lá. Eu gosto desse tipo de maquininha. Ela lembra a época que eu trabalhava em Bangu. Bangu. É que é silencioso. Na época que eu fiz estágio lá na VN. O baiano. Ele fazia muito com rotativo. Mas ele que criava o maquininha. É porque essa baquininha silenciosa. O carcereiro não vem. É. E todo mundo que eu estou fazendo com esses filmes. Eu me sento menos doido. Eu acho. É o que eu acho. É o que dizendo. Pelo menos é porque eu acho que tem um barulho né. Pessoa que estamos intimidados com o barulho. Pô. Quando eu liga. Quando eu liga pretinho. O barulho ali já. Chega. Parece dentista né. Não. Melhor. É isso aqui do meu amigo. Ai. Tá quente. Pô. Tá quente pra parada. Caralho. Caralho. Agora é isso. Pause porra. O pause foi bem lembrado igual aí. Pô. Do pause tá ali cara. É a pause. Esse foi o meu trabalho com o do pause. É. Pause. Mas ele é bate forte pra caralho. O pause é onde eles estiverem e estão olhando por nós. Com certeza. Dando um apoio. Valeu pause.